A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Oremos as intenções já apresentadas para esta Santa Missa, apresentando a intenção que nós trazemos em nosso coração, e de modo especial queremos pedir hoje a Deus, por esse momento em que a humanidade vive, por aqueles que estão estudando, acolhendo, todos os que estão contaminados com o coronavírus, para que Deus nos livre de uma epidemia, e todos nós saibamos rezar por aqueles que estão estudando, para tão logo termos já pronto a vacina. Amém. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, dependeia sempre com a vossa proteção. por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor. Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres de abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir, e não voltes as costas ao que é semelhante. Então a tua luz despontará como aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. Proceder-te-á a tua justiça, e seguir-te-á a glória do Senhor. Em calmo, se chamares o Senhor, responderá. Se o invocares, dir-te-á a que isto? Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras convencíveis, se deres do teu pão ao faminto, e matar-te a fome ao indigente. A tua luz brilhará na escuridão, e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tua luz brilhará na escuridão, e a tua luz brilhará na escuridão, Briga aos homens retos, como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Dito-os o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado, o justo deixará a memória eterna. Ele não receia más notícias, seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração é inabalável, nada tem, reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. O seu coração é de Deus. O seu coração é de Deus. Nas carmas Leitura da primeira epístola do Paulus, São Paulo, aos Coríntios Quando fui ter convosco irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria A anunciarmos o mistério de Deus Pensei que, entre vós, não devia saber nada, senão Jesus Cristo E Jesus Cristo crucificado Apresentei-me diante de vós, cheia de fraqueza e de temor, e a tremer de veras A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana Mas na poderosa manifestação do Espírito Santo Para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Aleluia 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 a pergunta certa, mas procuramos a resposta no lugar errado, somente Deus pode responder ao coração do ser humano, aquilo que lhe dá alegria, aquilo que lhe traz sentido a vida, porque foi Deus que nos criou, e ao nos criar, Ele pensou o que nós seríamos, Ele sonhou conosco, imaginemos um Deus que se preocupa comigo, que tamanho do amor é esse? Um Deus que gasta tempo comigo, então só Ele pode responder a esta pergunta, qual é o sentido da minha vida? E para poder responder a esta pergunta do nosso coração, nosso Senhor nos dá a nossa missão, primeiro, vós sois sal da terra, nós temos que entender para quem Jesus está falando, Ele está falando para os discípulos, para aqueles que tem fé, numa outra linguagem, para nós que somos batizados, batizados, somos batizados primeiro, para sermos livres do pecado original, herdado dos primeiros pais, Adão e Eva, e o mais importante, porque pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, e um filho de Deus tem uma missão, porque Jesus disse, o meu pai trabalha, então eu também tenho que trabalhar, e qual é o meu trabalho, então, descobrindo qual é o sentido da minha vida, Jesus começa a responder aos discípulos, vós sois o sal da terra, e rapidamente nós vamos ver as propriedades do sal, porque parece tão fácil, quando nós falamos do sal, não é verdade? Todos nós conhecemos sal, mas há uma riqueza tão profunda, do sal, que é utilizado para conservar, senão a carne vai apodrecer, antes, quando nós não tínhamos o frigorífico, era o sal que conservava as carnes, mas o sal também tem essa propriedade de dar o sabor, de dar este sentido, nem de mais e nem de menos, o sal da medida certa, deixa a comida tão saborosa, o alimento fica tão gostoso, mas Jesus faz uma pergunta, e se o sal perder a sua força? Que interessante, né? Jesus faz uma pergunta, e ele já tem a resposta, mas ele quer nos colocar para pensar, porque o católico, ele não é uma religião, uma expressão, goela abaixo, de jeito nenhum, nós vamos crescendo no amor a Deus, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, e conhecendo cada vez mais, vamos amando cada vez mais, tenho certeza, que quem é casado hoje, vamos imaginar há 10 anos casados, este amor foi aumentando ao longo de 10 anos, quando estava namorando, ah, que coisa mais linda, o amor da minha vida, olhou, nossa, com 10 anos, aquele sentimento, se transformou em amor, mais concreto, porque o que é o amor, se não o compromisso, de estar junto, de cuidar do outro, não somente aquele fogo, aquela paixão, que nós bem sabemos, mas o amor foi se comprometendo, com 20 anos, já começou a perguntar, amando, mas começou a falar assim, ah, se eu tivesse escutado o meu pai, ou se eu tivesse escutado a minha mãe, não casa para essa mulher, meu filho, ela tem cara de preguiçosa, olha, ela não sabe picar o alho, do jeito que a mamãe pica, né, aqueles cuidadinhos da mamãe, não, tem que crescer, vai comer agora o alho, do jeito que a esposa pica, a mamãe já era, deixa a mamãe, isso é crescer, isso é dar sabor, isso é amar, e se comprometendo, quem tem mais de 30 anos, então, fala, seu padre do céu, olha, hoje parece que conhece tudo, e não conhece quase nada, cada dia tem algo novo a aprender, cada dia tem algo novo, para ir descobrindo esse sabor da vida, e isso é amor, e Jesus hoje está dizendo, mas se perder esse sabor, para que serve? para que serve um sal que não traz sabor? Jesus já deu a resposta, para jogar fora, e lembremos, quando Jesus fala de jogar fora, o que ele está querendo dizer? os da direita, Jesus vai dizer, vinde, abençoados, escolhidos do meu pai, tem um lugar reservado para vós, mas aqueles que não obedecem a Deus, que não querem saber de Deus, Jesus disse, que aqueles que são os da esquerda, o que ele vai falar? vocês são os perdidos, vão para o inferno, serão apartados da casa de meu pai, então, o sal que traz esse sabor dos escolhidos, mas se os escolhidos perderem a sua vocação, para que serve? se o escolhido, que tem a missão de dar sabor na vida, se ele perder isso, não serve de nada, Jesus está falando para mim e para você, que temos a missão do amor, se nós não amarmos, nós não servimos para nada neste mundo, vamos ser colocados de lado, seu padre, então o que é amar? muito fácil, amar como Jesus amou, só isso, olha que fácil, não é fácil, não é fácil, a cara de vocês me deu pêndo agora, porque nós sabemos que não é fácil amar, e amar como Jesus amou, significa o que? amar com o amor da dimensão da cruz, sacrificando-se, este é o verdadeiro sal, porque ele preserva, ele conserva o amor, e se sacrifica pelo outro, não é verdade, não é gostoso levantar 4 horas, 5 horas da manhã, num friozinho desse, não é? mas tem muita gente que precisa levantar nesse horário, para poder trabalhar, 6 horas da manhã, que parece que vai acabar o mundo, de tão frio que está, mas por amor, a esposa, aos filhos, se levanta, e vai trabalhar, o marido, ou a esposa, ou os dois, lá no Brasil, criança quando nasce, às vezes durante a madrugada, tem dor de barriga, as crianças aqui no Canadá, não, filho de português, então é tudo santo, não chora, não tem dor de barriga, não tem nada, mas no Brasil, as crianças choram, às vezes 3 horas da manhã, quem que gosta de levantar da cama 3 horas da manhã? ah, vai todo mundo feliz, que gostoso, o filhinho está chorando, e eu vou lá trocar a fralda dele, não, mas porque tem um compromisso do amor, porque ama e sabe, meu filho precisa de mim, se levanta às 3 da manhã, e às vezes, vai ficar até as 6 e as 7 com o filho no copo, isto é amor, isto é amor de cruz, de saber que naquelas menores coisas, aquilo que eu estou fazendo, picando uma cebola em casa, se eu estou fazendo para Jesus, eu vou fazer para o meu irmão, com todo amor, então nesta pergunta que Jesus faz, sobre o sal, nós vamos então primeiro, começando a descobrir a nossa vocação, de dar esse sabor e sentido na vida do outro, e aí vem a segunda colocação de Jesus, como Deus fala tão claro aos nossos corações, como não é complicado seguir a palavra, nós que complicamos, porque muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, e Jesus disse, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então ele não disse, de ser uma luz para mim, vós sois luz para vós mesmos, não, isso se chama egoísmo, o sentido da minha vida, estar em ser para o outro, se o outro não existisse, atenção, se o outro não existisse, eu nem iria saber que eu existo, porque lembremos, é o outro que me ajuda a viver, é o outro que me percebe, é o outro que as vezes olha e fala assim, o que você tem? O que está te acontecendo? quando nós amamos e convivemos, o outro, porque me ama, só de bater o olho, já sabe que ele tem alguma coisa, e isso é amor, e também isto é ser luz, isto é poder iluminar, poder trazer luz para o outro, então agora nós descobrimos, o que é que eu vim fazer neste mundo, o sentido da minha vida está em ser amor para o outro, desde criança a gente aprende, filho de peixe, peixinho é, se Deus é amor, eu sou filho de Deus, se Deus é amor, eu também sou amor, eu tenho amor para poder dar, e este amor que é capaz de iluminar os corações que vivem nas trevas, este amor que é capaz de trazer luz para aquele que acha que não tem mais jeito, é esta luz que o mundo está precisando, é esta missão do batizado, de trazer o sentido, e como que ele vai trazer o sentido? iluminando a vida das pessoas, mas se ele não cumpre com o seu papel, é só nós olharmos a nossa volta, olharmos o mundo, quantas pessoas vivem desesperadas, porque não conhecem este amor, e não são iluminadas pelas nossas boas obras, São Mateus hoje termina o Evangelho, dizendo, para que olhando as vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus, o que será que aqueles que não são católicos, tem falado de nós ali fora? Como está o testemunho das nossas obras? E São Mateus ainda colocou um adjetivo, boas obras, não adianta só ter obra, tem que ser boa, e ela tem que ser boa diante dos olhos de Deus, não diante dos nossos olhos, porque nós não sabemos, aquilo que o outro está fazendo, pode ser bom, mas às vezes o outro está fazendo aquilo só para aparecer, a intenção do coração dele, não é amar a Deus, mas querendo ser amado pelos irmãos, às vezes uma indiferença, um sentimento de se colocar sempre para baixo, de achar que ninguém me ama, ah, como eu sou sozinho, oh, o mal da humanidade está sobre mim, por favor, olha como eu sofro, de jeito nenhum, essa não é a sua vocação, meu irmão, sua vocação não é ficar olhando para o seu umbigo, é bem verdade, todos nós sofremos, mas no meu sofrimento, eu aprendo aos pés da cruz do Senhor, que a minha vida tem um sentido, e que o sentido que Deus me dá, é dizer o amor para o outro, quantos que nós conhecemos, que sofrem, mas que transmitem tanto amor para nós, às vezes a pessoa está lá na cama, já não tem nem força para poder falar, mas só de olhar no rosto, você vê amor ali, então não é uma doença, que vai me impedir de transmitir amor, não é uma dificuldade financeira, não é uma preocupação com o filho, tudo isso, sofremos e sofremos ruim, mas precisamos aprender aqui neste altar, sermos alimentados pelo Senhor, para nos transformarmos, e para darmos conta, de viver esta nossa vocação, que é tão linda, de dar este sentido para o mundo, e de poder iluminar, tem tantos jovens, que eu tenho certeza, que durante esta noite, estavam no escuro, precisando da nossa luz, precisando da nossa oração, nós estamos vivendo num país, em que foi liberada a maconha, que é a porta de entrada, para todas as outras drogas, nós já sabemos, quantos que talvez, durante esta noite, ficaram bêbados, quantas famílias, talvez nesta noite, brigaram e se separaram, tantos filhos, que já não tem mais uma casa, já não tem mais um pai, já não tem mais uma mãe, quantos nos asilos, que às vezes não tem ninguém, para ser visitado, todos esses, são irmãos nossos, vivendo na escuridão, vivendo nas trevas, esperando, a luz de um católico, esperando uma ave maria, esperando um gesto concreto, de uma visita, de um abraço, e falar assim, você não está sozinho, eu estou com você, porque na hora da dificuldade, parece que nós nos sentimos, muito sozinhos, não é assim? Mas quando tem alguém, do meu lado, e lembra, domingo passado, nós aprendemos, Jesus veio a este mundo, para sofrer comigo, para me lembrar, o quanto ele me ama, e quando nós acendemos a luz, aquela pessoa, que está no escuro, descobre, que bom, que eu não estou sozinho, que hoje, acolhendo esse evangelho, no mais profundo, do nosso coração, tenhamos a coragem, e em segundo lugar, a gratidão, a nossa vida, tão linda, por termos uma vocação, tão preciosa, de podermos dar sentido, na vida do outro, e de também, podermos, iluminar a vida do outro, uma imagem, para podermos guardar, e rezar, durante essa semana, ninguém, nenhum batizado, nasceu, para levar a vida, de gato, como assim, seu padre, já viu o gato, quando ele precisa tomar banho, o que ele faz? Ele mesmo, fica se lambendo, ou o gato, aqui no Canadá, não faz isso? Ai, graças a Deus, estava assustado, com a cara, se fizeram, o gato, que precisa tomar banho, fica se lambendo, porque ele está querendo, se limpar, e quantas vezes, nós que ficamos no escuro, nos sentimos tão sozinhos, e a gente fica se lambendo, falando assim, olha como eu sofro, olha como ninguém me ama, olha, ninguém me entende, meu marido não me entende, minha esposa não me entende, ah, nem o seu padre está me entendendo, Deus não me entende, ele fica se lambendo, como eu sofro, mas quando a gente olha para a cruz, quando Deus nos ilumina, a gente fala assim, nossa, eu não sofrei nada, ai, eu olho do meu lado, e falo assim, meu Deus, aquela pessoa que passou por isso, 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 e ainda está a conta de rezar, está a conta de ser feliz, como eu não sofro nada, como eu ainda sou um gato, que eu fico me lambendo, e pedindo, mendigando a atenção dos outros, que Deus nos livre disso, o católico nasceu para ficar em pé, sofremos, mas nós sabemos, que este sofrimento passa, e a vida é tão passageira, daqui a pouquinho, nós vamos estar no céu, no lugar, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem violência, para que nesta vida, então, possamos aprender, e tirar dez, na nossa prova, tirar a nota máxima, para estarmos, no céu, com alegria, na presença, do Imaculado Coração de Maria, de Jesus, e de todos os santos, que também deram conta, de ser sal da terra, e luz do mundo, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre seja, louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, incertos da nossa vocação, profecemos, a nossa fé, creio em Deus, sobre Deus, Pai todo poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho e Inigente de Deus, Nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado no acolhado, com seu especial ao Pai, porém todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, descer dos céus, e encarnou, Pai e Espírito Santo, no céu da Virgem Maria, se fez homem, também por nós, foi crucificado, sobre pouso pilares, padecer e foi suportado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras, subiu aos céus, onde está assaltado à direita do Pai, de novo adorou a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o ser reino não tráfé, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e o ser reino do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho adorado e glorificado, e ele que faleu pelas profetas, creio na igreja, uma santa e apostólica, professe o seu batismo, para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir, Caríssimos fiéis, oremos por todos os homens e mulheres do mundo, para que recebam a ajuda, da nossa prece e da nossa caridade, dizendo, pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Pela Igreja Santa e Católica, pelas igrejas ortodoxas, ortodoxas orientais, e por todos os seus ministros e fiéis, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Peles que repartam o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo, e levam a roupa aos que não têm que vestir, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Peles que anunciam o ministério de Deus aos homens, e por todos os que falam com o assubro de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo, e pelos monges, religiosos e irmãos legos, que escolheram a perfeição dos seus conceitos evangélicos, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, em nome de Cristo, e pelos membros das nossas famílias, que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé, oremos. Pela vossa misericórdia, ouvinos, Senhor. Escutai, Senhor, as orações da vossa igreja, e defendeia dos perigos que a rodeiam, para que possa servir-vos com inteira liberdade, e dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 E eu vejo e levo o meu coração, e levo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero te oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos e meus sofrer. A Tua ternura, Senhor, venha a estar, a Tua bondade e ferida me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, eu quero te oferecer, meu Deus, eu quero te oferecer, meus caminhos e meus sofrer. A Tua ternura, Senhor, venha a estar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua bondade infinita me perdoar. A Tua bondade infinita me perdoar. A Tua bondade infinita me perdoar. No caos com felicidade, em humilde, oh maçã, a tua teroura, Senhor, vem-me a cascar, e a tua bondade, filhinha, me perdoar. Posso ter o meu servidor, e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, e te dar o meu coração, é que te creus, e levo o teu coração, e levo a minha fé, meu olhar, minha voz, é-te, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus amigos, eu quero oferecer, a tua teroura, Senhor, vem-me a cascar, e a tua bondade, filhinha, me perdoar. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, vem-me a cascar, e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, e te dar o meu coração. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, seja aceite, por Deus Pai, todo o poderoso. Receba o Senhor, por tuas mãos de sacrifício, para o meu Deus, e não para o nosso bem, e por toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho, para o auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós, sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, com corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-nos graças sempre e em toda parte. Vós criastes os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formastes o homem a vossa imagem e semelhança, e lhe confiastes as maravilhas do universo, para que em vosso nome, domine sobre todas as criaturas, e vos glorifique sem cessar, pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numas sótas. O Senhor é um Senhor, Deus eterno e onipotente, é nosso nome, cantando numas sótas. Amém. Ó Senhor, ó Senhor, é nas alturas, ó Senhor, é Deus, Jesus Santo. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, santificais-nos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por nós. O que é o meu corpo que será entregue por nós? Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mas é isto em memória de Deus. O que é o seu corpo que será entregue por nós? Mistério da fé. O Senhor é o Senhor, o Senhor, proclamamos a Vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitisteis a Vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só. Lembrai-nos, Senhor, da Vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do nosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia e de todos aqueles que na Vossa misericórdia partiram neste mundo, admiti-os na luz da Vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo Esposo, São José. Os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo, viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores, por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Senhor, do Salvador, ouçamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, Pai nosso a vosso reino, seja afeita a vossa vontade, assim a terra como o céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem lhe está ofendido, e não lhes deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso salva-nos. Vosso é pleno e pleno e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da Vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós. Boa noite a Deus, Senhor. Sendo sal da terra e luz do mundo, saudai-nos na paz de Deus. Amém. A paz esteja connosco, a paz esteja connosco, a paz esteja connosco, sempre connosco, sempre, sempre esteja a paz, a paz esteja connosco, a paz esteja connosco, a paz esteja connosco, sempre connosco, sempre, sempre esteja a paz. A paz esteja connosco, 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 Amém. 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 Eu sou o homem do céu, quem crê em mim irá viver. Eu agradeço ao Senhor, todo o que fez por amor, tanta bondade merece a minha prece e louvor. Eu agradeço ao Senhor, todo o que fez por amor, tanta bondade merece a minha prece e louvor. Eu agradeço ao Senhor, toda a bondade merece a minha prece e louvor. Eu agradeço ao Senhor, todo o que fez por amor. Eu agradeço ao Senhor, toda a bondade merece a minha prece e louvor. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedente unidos na alegria e no amor de Cristo. Temos frutos abundantes para a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, com a unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor, Pai de infinita misericórdia e bondade. Acompanhar estes nossos irmãos e esta nossa irmã, que levam o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles também, nas enfermidades, dificuldades da vida, possam ser sal da terra e luz do mundo, e assim seguirem a Cristo para a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos lá. Graças a Deus. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios? Primeiro, não é o microfone do Padre que está ruim, não, tá? É a voz do Padre, tá certo? O Padre Diego falou na albinia do gato, né? Eu acho que eu tenho um dentro da garganta, assim, aí fica só amanhã, assim, ó. Então, é a voz do seu Padre que está ruim, não é o microfone, não, tá? O boletim informativo já está pronto, e vocês podem levar para casa com todas as informações. Cuidado que, dentro do boletim, nós temos uma oração que foi nos enviada pela Conferência dos Biscos do Canadá. Esse mês de fevereiro é o mês que nós rezamos pelas casas canadenses de missão. Nós sabemos que o norte do nosso país precisa de muitas missões, e nós fazemos ímpios de missão nesse norte do nosso país. Então, hoje é para nós rezarmos, durante esse mês de fevereiro, nós rezarmos pelas missões do Canadá, pelas casas de missões, tá bem? Então, dentro, nós temos uma oração. A frente está em inglês e atrás, em francês, tá bom? Então, levem para casa, está dentro do nosso boletim informativo. Lembrando também que, essa semana, nós temos algumas datas importantes. Por exemplo, na terça-feira, nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes. É o dia de oração mundial pelos enfermos. Então, dia 11, terça-feira, nós temos às 10 horas da manhã a missa, e na missa, nós iremos dar uma bênção especial aos enfermos, tá certo? Então, aqueles que quiserem ou trazer os enfermos para a missa, ou trazer o nome deles para que se reze a missa nas intenções deles, ou se quiser trazer um objeto para que seja abençoado, nós estaremos rezando pelos doentes, tá certo? Então, terça-feira, dia 11, Nossa Senhora de Lourdes, às 10 horas da manhã, nós temos missa pelos enfermos. No dia 12, na quarta-feira, nós temos missa às 10 horas da manhã, e às 6 e meia da tarde, nós temos uma reunião de liturgia, em que o padre está convocando todos os coordenadores das comissões, dos movimentos, das pastorais, para participar desta reunião do dia 12. Por quê? Porque nós já vamos preparar a Via Sacra. Lembra que durante a quaresma, toda sexta-feira, nós fazemos a nossa Via Sacra? Então, essa reunião será a reunião para prepararmos as Vias Sacras, para o tempo da quaresma, tá certo? Então, quarta-feira, dia 12, às 6 e meia da tarde, nós temos a reunião de liturgia, lá naquela sala de reuniões que nós temos, para prepararmos as Vias Sacras. No dia 13, é uma quinta-feira. Nós, na quinta-feira, vamos fazer o nosso horário um pouco diferente. Nós não temos missa às 10 horas da manhã, na quinta-feira. Nós temos a exposição do Santíssimo Sacramento, às 3 da tarde. Às 7, nós temos a missa. E depois das 7, nós vamos celebrar... Eu vou aproveitar que ele não está ouvindo, a minha voz está muito boa. Nós vamos celebrar o aniversário do Padre Diego. Ele faz 36 anos na quinta-feira, dia 13. Tá certo? Então, logo após a missa, nós vamos fazer uma convivência. Nós temos a missa. E depois nós vamos lá para o salão. O café e o chá, a gente tem a perfeita. A água também. Tá certo? Agora, as coisas para comer são melhores ainda. É aquelas que vocês trazem e a gente reparte. Estamos de todo mundo junto. Tá certo? Então, quinta-feira, nós estaremos celebrando o aniversário do Padre Diego. Então, aqueles que quiserem vir, todos estão convidados. Traga um prato de uma coisa muito boa. Que isso vocês são muito bons nisso. Não é? E aí nós partilhamos. Tá bom? Então, quinta-feira. Quinta-feira, a adoração é às três. A missa é às sete da noite. E depois da missa, o aniversário do Padre Diego. Tá bom? Lembrando também que no dia 22 e 23 de fevereiro, nós teremos o bec-seio dos cavaleiros de Colombo. Então, venham preparados para nós participarmos. E no dia 26 de fevereiro, é uma quarta-feira, nós iniciamos a nossa quaresma. É a quarta-feira de cinzas. Tá? Na quarta-feira de cinzas, nós teremos duas missas. Uma às dez horas da manhã, aqui na paróquia. E uma às sete horas da noite. Tá bom? Na quarta-feira de cinzas, duas missas. Às dez horas da manhã e às sete horas da noite. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Tá certo? Então, vamos ficar em pé para os filhamentos. Vamos confiar a nossa semana às mãos de Maria, para que ela nos abençoe e abençoe a nossa família. Fiquem rezando também a Santa Maria, as intenções do Padre André. Graças a Deus, o Senhor já está um pouquinho melhor. A voz já está saindo, mas ele não tem passado muito bem da garganta, já está vindicado. Mas rezemos por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se a nós em teus filhos. Bendita-se ao fulho do vosso Frente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nós, a morte é a vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Orai por nós, procuramos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Cristo exceção do Imaculado Coração de Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que de paz o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. Tenhamos todos uma santa segunda. Amém. Sonhos da semente, virá-te vestir. Sonhos da estrela, virá-te brilhar. Sonhos do perpente, sonhos do mundo de sol, paixão de cará, virá-te. Sonhos da manhã, sorridente, 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 Amém.